O Kaleidoscorp está no ar com a edição especial Cultura Alemã. Por aqui a discussão envolve gastronomia, cultura, música, geografia, história, turismo, língua e muito mais. Tudo isso vindo da Alemanha. Ficou curioso? Então junte-se a nós, participe e comente aqui do nosso bate-papo. Vamos lá, seguindo então para a nossa discussão. Bom, o Bruno falou do figurino e eu ainda não falei do meu. Vou deixar para vocês explicarem. Meu figurino é muito comum aparecer em Oktoberfest, o pessoal usa muito. Agora dá para explicar, Paul, de onde vem esse figurino? Esse figurino até tem... O figurino até, só do aparecer, dependendo da região na Alemanha, eles são diferentes. Aí esse aqui, a gente já estava comentando isso antes, deve ser mais para o lado, assim, oriental. Ou seja, já na região, assim, uma mistura também, Polônia, ali, mais nessa fronteira que seria essa roupa. E o mais conhecido, né, para o mundo lá fora, é o trajeto bávaro. É a roupinha bávara mesmo, também com a calça de couro, uniformezinho, tudo certinho. Que na Baviera, dependendo, é mais usado, você pode até encontrar durante o ano inteiro, mas em região interior. Em Munique mesmo, até você só vai ver durante a Oktoberfest, só quando... Agora, para o alemão, é um item essencial no guarda-roupa? Tem que ter? Como é que é isso? Não. Eu acho que é isso, na região onde ele morre, mas normalmente não. Não, né? Só por coisinha de festa. Falando em festa, né, citei aqui a Oktoberfest, que é super famoso, estamos em outubro, né, fazendo essa homenagem aqui para a Alemanha. De onde vem essa história de Oktoberfest? De onde surgiu isso? O Oktoberfest, assim, aí a gente, falamos, é que ele foi feito pelo Ludwig, o primeiro, se não me engano, né? É, foi. O primeiro, né? O primeiro, e ele fez para celebrar o casamento dele. Mas o engraçado, né? Que era um rei, né? Isso, era um rei da Baviera, isso. Era o rei da Baviera. E aí ficou, essa tradição se manteve e utilizou para várias festas também, que é um... Só também, outra coisa engraçada é que o Oktoberfest mesmo, ele é final de setembro, ele não é em outubro. São dois, três dias. Boa! Porque todo mundo fala Oktober, fala outubro e dá uma associada, né? Porque aqui no Brasil acontece nesse período de outubro mesmo, né? Mas na Alemanha acaba sempre no primeiro domingo de outubro, né? Olha só. E é uma festa super tradicional, né? Desde 1810, se eu não me engano, tem muito tempo que isso acontece, né? Muito legal. Não vai acabar tão cedo, né, gente? Não vai acabar com muita gente, né? É, movimenta muita gente. Agora, se a gente pensar nesse ponto aí, né, de economia da Alemanha, temos aí uma superpotência, né? E quais são os pontos-chave, assim, para uma economia a tanto vapor? Acho que somos muito fortes em tudo que é ligado com engenharia, naturalmente, com produção de carros. E depois, acho que o segredo são as pequenas, meias empresas, que tem muitas, assim, que ninguém conhece fora da área, mas que são bem especializadas, bem focadas, assim. Bom, a Carla tinha comentado sobre isso também, né, Carla? Como um dos... O que faz, o que motiva muitos estudantes buscarem essa economia, né? Agora, o que você observa quando esse estudante volta? Você já deu um retorno, assim, sobre esse feedback no sentido de lidar, né? No dia a dia. Mas eles têm vontade de voltar, têm vontade de investir nesse país por ter essa possibilidade, né? De crescimento. Sim, muitos têm. Tem, recentemente, uma aluna que foi, ficou um ano ainda adolescente, ela ganhou uma bolsa numa universidade alemã e voltou, sabe? Então, foi assim, foi um carinho que ela ficou pelo país que fez ela investir. Agora, há pessoas que procuram a Alemanha justamente porque elas já têm esse interesse profissional em áreas técnicas, em áreas de engenharia, então eles vão precisar da língua mesmo, né? E, além disso, temos essa possibilidade também no turismo. Vamos falar, então, de turismo, né, gente? O que a gente tem na Alemanha? O que é sedutor? O que é imperdível para quem vai para a Alemanha? Vamos lá, Norbert, começando com você. O que é imperdível para você na Alemanha? Acho que todas as cidades que têm esse centro histórico para brasileiros são coisas imperdíveis, porque aqui não existe, como não tem essa história de Medioevo. Então, acho que qualquer cidade no sul da Alemanha poderia ser um destino que vale a pena. Legal, Paul, para você? É, com certeza também é para falar de uns... Exatamente por causa dessa história, assim, cidade europeia, né? Tem muita história, né? Que muita gente até que também conversa, fala assim, não, a gente visita por causa da história, né? Eles não... Eles só querem conhecer a história. Tem uma ligação fortíssima, né? Tem uma ligação fortíssima. Mas, assim, digamos, umas coisas, assim, principais que eu acho que o pessoal, com certeza, vão ser coisas como o Muro de Berlim, por exemplo, né? História recente. A Catedral da Colônia também. E, por exemplo, na Baviera também, o Castelo Neuschwanstein, né? Que até foi construído, a Disney copiou e construiu lá. Foi copiado, né? O Larin, esse é para você, assim. Você está nesse momento, né? De montar roteiro, de ficar seis meses fora. Qual que é o lugar, assim, que para você já... Tem que ser, não posso voltar para o Brasil sem ir nesse lugar. Com certeza, são os pontos turísticos que o Paul falou. Esse e qualquer outra cidade histórica, principalmente Weimar, né? Legal. Que é uma cidade bem no centro da Alemanha e que eu pretendo ir, sem dúvida. Deixa eu ver com os meninos aqui, Bruno e André, onde vocês estiveram lá, que foi, assim, incrível, inesquecível, turístico e que vale a pena. Bom, a nossa casa na Alemanha foi, realmente, Leipzig, né? Que é na Alemanha Oriental. Mas a gente teve a oportunidade de passar por Berlim e seguir uma via. Nossa, sobre essa questão da engenharia, as rodovias são impressionantes. Os carros andam tranquilamente em uma velocidade de 160, como se estivesse num tapetinho, assim, a 40 quilômetros, né, André? 160 quilômetros por hora. 160 quilômetros é básico na rodovia, assim, todo mundo muito tranquilo. O pessoal começa a buzinar. É! E, assim, nós somos de Berlim até Pulitz, que é uma cidade legal, que é onde a gente foi tocar nesse festival, que é o Vuvio Festival. A gente tocou no 20º ano do festival. Então, assim, foi uma experiência muito legal. A gente viu campos muito verdes também, fiquei muito surpreso, né? Porque a gente sabe que existe, mas quando a gente vê, assim... Então, rodamos muito trem, Frankfurt... A gente estava numa viagem de economia, né? Lá a moeda é bem... é desfavorável. A gente saiu de trem da Holanda e cruzou para Leipzig. E você cruza a Alemanha inteira. E a gente parou, como era o bilhete mais barato, a gente não sabia. A gente demorou quase 24 horas para chegar lá. E eu lembro num lugar que a gente dormiu em Dortmund, era tanto trem que a gente ainda não aguentava mais. A gente dormiu, assim, em cima dos cases, dos instrumentos. Aí, de repente, na rodoviária, 4 horas da manhã, aí, de repente, a gente acorda com uma moedinha de um euro, assim, na nossa cabeça. Forneceram ainda uma moedinha para você, né? É, na verdade, vocês estavam ali curtindo de uma forma diferente, né? Foi bem legal. Estava articulando. Foi muito legal, né? Porque a potência, assim, a gente foi buscar uma turnê e chegando lá, a gente achou. E é sobre o intercâmbio, é muito interessante, que eu me lembro que um dos shows que puxou a gente muito para a Alemanha foi de um amigo que a gente conheceu, que é o Mati, que também tem a família lá em Leipzig. Ele conheceu a gente num festival aqui do Brasil, que é o Universo Paralelo, lá na Bahia. Então, quando ele viu pelo... Na época, tinha essas redes sociais, né? Tipo MySpace, Facebook. Ele viu que a gente estava na Europa e aí articulou algumas festas e alguns momentos. Então, a gente já lá abriram novas portas. É, muito legal. Agora, essa questão que ele colocou da velocidade, assim, não tem muito acidente, gente, com uma velocidade tão alta. Como é que é isso? Claro que, infelizmente, tem acidente, sim, mas eu acho que o número é limitado. Não acontece tanto como poderia acontecer. Por isso, também, a manutenção das autobans, em geral, são muito boas. Mas também tem trechos que sempre ficam sob construção. E também outra coisa, não toda autoban, a velocidade é liberada. Só são algumas partes que são. Aí os outros, aí você tem velocidade a 160, 140, 120 ou até 100, dependendo. E, claro, quando chove, assim, aí você tem que... Maneirar, né? Maneirar, é. Tá certo. Vamos de música, então, gente? Dá uma pausa aqui. Vamos lá de mais uma, gente? Nós vamos fazer agora uma mistura, então, de música tradicional mineira, né? Com a viola caipira. E um pouco da engenharia dos alemãos aí, Einstein, a turma toda da física. Vamos lá, então. Sete estrelas trazendo essa mistura aqui pra gente. Bora lá de música. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.